Galera, estamos aqui de volta com a nossa série do Forza Horizon 5, a nova expansão Rally Adventure. E galera, é isso mesmo, mano. Ganhei um Audi 4S1. Só falta ir lá na garagem e resgatar ele, pessoal. Mas galera, na verdade tem mais carro aqui. Jinko Race? Que carro é esse, mano? Bom, não conheço não, mas é de graça, né? Vamos pegar. Acabei achando mais um, pessoal. Ultra 4 Jeep. Eu tinha meio esquecido, cara, que tem recompensa aqui nas equipes. Bom, mas o primeiro que eu quero pegar é o Audi 4S1. Esse, com certeza, deve ser o carro mais histórico do mundo do Rally, né? Teve um episódio aí pra trás que a gente chegou a testar ele, só que ele era emprestado, ele não era nosso. Agora não, mano. Agora dessa vez a gente tem o nosso próprio Audi 4S1. Bom, primeiro vamos customizar, né? Que carroceria? É, galera, tem um aerofone maior pra colocar nele. Mas não vou comprar, então. E por incrível que pareça, ele não veio com anti-lag. Se eu quiser, pessoal, eu posso deixar ele classe S2. Só que ele não vai ficar no máximo. Então vamos deixar na S1 mesmo, que eu acho que tá melhor. Bom, galera, primeiro teste com ele, hein, mano? Então ele tá no máximo, só que na classe S1. Antes de começar a gravar, eu pesquisei um pouquinho sobre a história desse carro. E eu vi, cara, que ele é considerado um dos melhores carros de Rally. Vocês acreditam, mano? Pelo menos na classe que ele corria, né? Que era a classe B. Ah, eu acabei de lembrar, rapaziada. Tem uma novidade pra mostrar pra vocês. Eu vou tentar no Horizon Rally pra vocês verem. Galera, presta atenção na dublagem. Ouviram? Mais uma, hein? É, rapaziada. Finalmente foi consertado a dublagem das coordenadas do Rally. Lembra que desde o primeiro episódio não tava saindo som, né? Chegou uma atualização aí que foi corrigido, mano. Primeiro já, hein? Esquerda, suave. Aí, fechada, direita. Só que eu acho que ela só vai falar, galera, nos Horizon Rally. No Horizon Race eu acho que não. Vamos acabar aqui, vou fazer um Horizon Race pra gente confirmar. Pra eu confirmar com vocês. Mas eu acho que é só o Horizon Rally mesmo. Direita, fechada. Home, em média, à esquerda. Outra coisa, mano. Mas eu acho que estamos quase zerando, hein? Em seguida, média, à direita. Esquerda, média. Estamos quase no finalzinho já. Expansou uma bem curtinha. Fume. Em seguida, média, à esquerda. Estamos em primeiro ainda. Direita, fechada. Salto. Nenhuma esquerda. Salto. Esquerda, suave. Em direita, leve. Esquerda, suave. Direita, leve. Salto. Direita, média. Seguido de cuba. Opa, opa. Opa. Nossa, mano. Esquerda, média. Em média, à esquerda. A suspensão do carro tá meio... Nem molengona mesmo, hein? Salto. Em rua, direita. Eu entrei agora, galera, na temporada de chuvas. Esquerda, em U. Por isso que a pista tá meio molhada. Fume. Direita, média. Média, à direita. Ficou mais bonito, né? Fume. Esquerda, média. Em U, à direita. Esquerda, média. Quase acabando, quase acabando. Esquerda, em U. Fume. Em fechada, à esquerda. Direita, suave. Depois, fume. Esquerda, suave. Chegue ao final e vamos ver. Vai. Fala que deu primeiro lugar, mano. Vamos ver, vamos ver. Primeiro lugar. Boa. Realmente, mano, esse Audi é maravilhoso. Muito bom. Agora vamos fazer o Horizon Race pra ver se também vai ter dublagem das coordenadas. Mas eu acho que não. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Bora, bora, bora. Ó, primeira curva, hein, mano? Vamos ver se ele vai falar. Mas eu acho que não. É. Não falou nada, mano. Então, as coordenadas, né? E a dublagem é somente no Horizon Rally. Horizon Race não tem. Ah, ainda bem, né? Ainda bem. Terceiro. Acabar aqui, pessoal. Vou testar carros novos, hein. Tem mais dois, né? Pra gente testar. Frio, freio, 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 freio. Mano, só falta o Sport. Ai, dá um atribaçado. Nossa, mano. Buscamos, cara. Muito bom esse áudio, velho. Muito bom. E olha que dava pra deixar ele na classe S2 ainda, cara. Só que ele não ia ficar no máximo. Na classe S2 ele não ia ficar no máximo. Pelo menos não no Rally. Quase acabando, quase acabando. Já era. Esse é o próximo carro, galera. Esse Ultra 4 personalizado te leva pra qualquer lugar, camarada. Deserto ou montanha, não importa. Ninguém te segura. Ultra 4 personalizado. Nossa, esse deve ser bom, mano. Esse deve ser top, hein. Bom, vamos testar ele, né? 5, 4, 3, 2, 1, vai! Vamos lá, vamos lá. E lembrando que depois dele tem mais um carro novo pra gente testar. O cara escreveu o Pac-Man atrás do carro? Oxe! Mano, tem um caminhão ali, velho. Nossa, velho. Um caminhão. Num Rally. Essa é nova. Ou será que tem? Na vida real? Eu acho que não. Pelo menos eu nunca vi. Acabei de perceber, né? Cadê o anti-lag desse carro? Ele não é turbo, não? Nossa, velho. Parece que não. Terceiro. Chegou na terra, velho. Segundo. Calma, 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 calma. Passamos. Legalzinho o painhão dele também, né? Tá muito escuro, mano. Dá pra ver muita coisa. Bom, mas ganhamos. Esse aqui era o outro carro que a gente ganhou, pessoal. Motor médio é melhor pra transferência de peso, né, não? Não sei por que chamam de Hammerhead, mas eu não tô reclamando. E aí, rapaziada? Gostaram ou não? Cara, os dois veículos são bem parecidos, né, mano? Eu pelo menos achei. Muito parecidos. Galera, acabei de instalar a tunagem mais baixada do Forza Horizon 5 pra esse veículo. Classe S1. Parece que trocou até o... Até o motor, né? Trocou mesmo, cara. Aí, mano, eu vou mandar real pra vocês. Eu não sou muito fã desses veículos aqui, não, hein? Vou ser bem sincero pra vocês. Testei o outro ali. Tô testando esse aqui agora. Mas é mais, mano, porque são veículos novos. A gente ganhou de graça também. Mas eu confesso que eu não sou muito fã, não, cara. E eu acho que vocês também não, né? Então, quer saber, mano? Vamos lá na garagem que eu vou customizar um carro novo. Um carro inédito no Rally. Vou fazer uma loucura, mano. Vamos lá. Não, galera. Vocês não estão vendo errado, mano. Vou colocar um Kone Zeg no Rally. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. E por incrível que pareça, eu encontrei, cara, até uma pintura de Rally. Agora, se ele vai andar na terra, é outra história, né? Vamos testar, rapaziada. O anti-lag dele ficou... Absurdo, mano. Nossa, esse carro ficou da hora com anti-lag. Onde é isso, velho? Isso vai ser engraçado, cara. Todo mundo de Kone Zeg, velho. Que isso. Mano do céu. Que aceleração. Absurdo. Marquinha era em cena. Caramba, mano. Tá aí um carro que eu esqueci, hein? Ia ficar da hora no Rally também. Mano, mas o anti-lag do Kone Zeg ficou coisa de louco. Na moralzinha, hein? Esse aqui ficou coisa de louco. O problema é frear esses carros aqui na terra, mano. Esse é o problema. Olha. Nossa. Volta aqui, Senna. Volta aqui. Meu Deus. Errei. Hum, errei o bot de controle. Tive que voltar, rapaziada. Cara, vamos ir bem no cantinho. Aí. Vou dar uma freada. Boa. É, mas não teve jeito, cara. Eu não vou reiniciar. Por causa de dois pontos de controle. Ai, mano. É difícil, velho. É difícil. O carro não freia na terra, mano. Não freia, galera. Não freia. Esse é o problema de pegar esses carros aqui no Rally. Ó. Cara, será que eu coloquei pneu de Rally? Meu Deus. Tô achando que eu esqueci, velho. Será que é isso? Depois eu vou confirmar, mas tô achando que é isso. Que burro, mano. Agora é nosso. Agora é nosso. Agora é nosso. Tchau, Senna. Nossa, no finalzinho, hein, galera. No finalzinho. Tá tudo bem, tudo bem. Você me convenceu. Todos da Horizon Raptors querem saber quem é o melhor piloto de Rally. Você ou eu? Então, visando a posteridade, vamos decidir isso. Vai logo para a linha de largada, beleza? Galera, último evento do Horizon Raptor. Galera, então, eu acho que o próximo episódio já será final, hein? É, mano. Então já comenta aí que carro vocês querem ver na grande final. Vale qualquer carro. Bom, galera. Mas por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Me siga também nas redes sociais, que é arroba igão. Andrade Play. E agora sim, eu vou ver o Nessa. Valeu, até mais e fui!